É só pensar Em você Que muda o dia Minha alegria Dá pra ver Não dá pra esconder Nem quero pensar Se acerto querer O que vou lhe dizer Um beijo Seu E eu vou só Pensar em você É só pensar Em você Que muda o dia Minha alegria Dá pra ver Não dá pra esconder Nem quero pensar Se acerto querer O que vou lhe dizer Um beijo Seu E eu vou só Pensar em você Se a chuva cai E o sol não sai Penso em você Vontade de viver mais Em paz com o mundo E comigo Se a chuva cai E o sol não sai E o sol não sai Penso em você Vontade de viver mais Em paz com o mundo E comigo Se a chuva cai E o sol não sai E o sol não sai Penso em você Vontade de viver mais Em paz com o mundo E consigo Se a chuva cai E aí